Olá, gente, tudo bem? A gente começa agora mais uma edição do programa Café com Conversa. Essa é uma parceria que já tem mais de um ano, quase um ano e meio, entre a Secretaria de Comunicação, a editora da Uricamp e também a casa do professor visitante. É aqui nesse café da CPV que a gente faz a gravação. E hoje a gente traz o tema Reforma e Crise Política no Brasil. Acho que não há um tema mais propício, um momento mais propício para falar disso do que neste momento. E eu gostaria de apresentar então os nossos convidados. A gente vai conversar com o professor Armando Boito. Ele é autor do livro que a gente divulga hoje, que tem justamente esse nome, né? Reforma e Crise Política no Brasil. O livro é da editora da Unicamp, editado em parceria com a Unesp também. E também o professor Francisco Futh Hartmann, que é do Instituto de Estudos da Linguagem. A professora Armando Boito é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas do Departamento de Ciência Política. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação. E, bom, a gente vai começar a falar um pouquinho do livro. É lógico que aí o debate vai se delineando. A gente conta também com a participação do público aqui presente. Um momento do programa, a gente conduz algumas questões, joga para o debate e depois a gente conta com a participação da plateia. O livro, na verdade, professor, ele é dividido em duas partes. Em um primeiro momento, você analisa a questão do PT, né? Em múltiplas dimensões, enquanto esteve no poder. É dos governos do PT. É dos governos do PT. Lula e Dilma, no caso. E, num segundo momento, que a gente vai conversar em breve, a gente trata um pouco da questão do impeachment, né? da presidente Dilma e toda a resistência que foi pequena nesse momento, né? Então, a gente vai fazer um pouco essa questão do livro, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele e depois fazer um diálogo um pouco para o momento atual que a gente vive, né? Super aí as vestas das eleições. Professor, fala um pouquinho dessa edição. Tem muita pesquisa envolvida aí. Foi uma pesquisa coletiva feita no Instituto de Filosofia, ou melhor, sediada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, mas que congregou também colegas da USP e da Unesp. Nós tínhamos um projeto temático na FAPESP que eu coordenava e eram cinco, seis professores, mais de 20 estudantes da pós, alguns da graduação. Então, cada um com uma pesquisa própria dentro desse grande tema, que era o processo político, a relação entre o processo político brasileiro, contemporâneo, de um lado, e, de outro lado, os interesses econômicos e sociais. O enfoque específico do nosso projeto é vincular essas duas dimensões. Dentro desse grande tema, cada um tinha um tema individual. O meu livro é uma espécie de análise geral dessa questão, que eu pude fazer com a minha pesquisa própria e também com a colaboração de todos os demais envolvidos no projeto coletivo. O projeto coletivo é sempre assim. Há uma troca, uma ajuda mútua. Agora, são 12 textos, né, professora? É uma coletânea. São 12 capítulos do livro, são quatro ou cinco artigos que já estavam publicados em revistas brasileiras, uns três ou quatro que foram publicados no exterior, uns dois ou três que eram inéditos até a publicação do livro. E foram escritos em épocas diferentes, entre 2012 e 2017. Tem um solitário de 2007, mas os outros 11 são 2012 e 2017. E é aquilo que você falou. Primeira parte, análise das múltiplas dimensões dos governos do PT. E a questão central é a seguinte, que interesses de classe, de frações de classe, de camadas sociais, esses governos representavam e quem estava na oposição representaria o quê? Essas são as questões. Na segunda parte, é a crise, sua natureza, sua dinâmica, seu desfecho. E aí é para entender por que aquele governo pôde entrar em crise, aquele tipo de governo pôde entrar em crise como entrou, e por que a crise teve, nesta etapa atual, aquele desfecho que foi a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. É, deixa eu só fazer um comentário, gente. Esse livro, ele saiu em julho, era para ter saído em março, acabou saindo em julho desse ano. Então, ele é super fresquinho, lançamento. E ele se esgotou, assim, muito rapidamente em relação à venda. Tanto é que a gente está aí na reimpressão já do livro, né? Tamanho interesse das pessoas em relação a acompanhar análises mais substanciais sobre o assunto, sem a questão passional que a gente vê na política hoje, sem as polarizações que a gente comentava, assim, há pouco, né? Até antes da gravação. Então, é como o professor colocou, é resultado de projetos de pesquisa mesmo. Então, só comentando o sucesso do livro, né? Professor, tem um ponto interessante que esse trabalho coloca aí, que é a questão da caracterização da burguesia no país. Isso me parece diferente do que a gente tem visto em termos de as pessoas homogeneizarem muito essa questão da classe burguesa, né? Enfim, você faz uma análise muito interessante disso. Para o espectador entender, os grandes proprietários, as grandes empresas, detêm o poder econômico e podem converter esse poder econômico em poder político, em influência cultural, que acontece geralmente numa sociedade de classe. Agora, existe de fato essa tendência, você pegou muito bem esse ponto, existe de fato essa tendência a, por causa disso, tratar as grandes empresas, a classe capitalista, como um bloco homogêneo e dotado de um interesse único. Isto é verdade no plano político, de longo prazo. Essas empresas, esses capitalistas, têm um interesse geral comum, que é manter a sociedade capitalista. Mas nos interesses econômicos de médio prazo, surgem subdivisões, que não são estanques. Na verdade, são flexíveis, móveis, mudam de uma conjuntura para outra. Mudou na crise. As divisões mudaram na crise. Então, essas divisões, no entanto, são muito importantes para você entender o processo político em toda a sua complexidade. Porque essa burguesia, com as suas múltiplas frações, a palavra é essa, fração burguesa, elas intervêm de modo diferenciado e perseguindo objetivos de médio prazo distintos no processo político. Então, é muito importante essa compreensão, senão você simplifica o processo político e não vai entender inúmeros conflitos, comportamento de instituições que estão aí aos olhos de todos. Por exemplo, se a burguesia é a classe dominante, por que existe uma operação chamada Operação Lava Jato que está processando e prendendo grandes empresários? Então, você tem que ter uma compreensão mais complexa disso. Se você notar, os empresários presos são todos proprietários de empresas nacionais, ao passo que as empresas multinacionais que praticaram os mesmos atos de corrupção foram poupadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, o caso do trem e do metrô, eram multinacionais que compraram governantes. Compraram. Deram propina. Isso tudo foi esquecido. Então, você fala, poxa, mas espera aí, estão prendendo o capitalista, eles estão. Mas é uma parte dos capitalistas que está sendo preso, a outra não. Então, aí é necessário introduzir essa disputa entre frações. Eu vou jogar um pouco para o professor Futh, porque ele, além de tudo, dá aula na teoria literária, não é, professor? No IEL. Então, tem muito essa questão das terminologias aí envolvidas. E o que a gente vê também é que o livro tenta sair um pouquinho daquele simplismo de esquerda e direita. O professor, que deve ter lido a obra e trabalha com o professor Boito, já foram colegas, inclusive. Tem muito essa questão de tentar abrir um pouco mais o debate e não reduzir isso a simplesmente grupo de esquerda e grupo de direita. O professor podia comentar um pouco a respeito? Não, eu acho que o mérito grande do livro do meu querido colega, amigo, o professor Armando Boito, é exatamente ir para uma, vamos dizer assim, uma pesquisa de interesses e questões que não são, às vezes, muito aparentes, não são, às vezes, muito visíveis, superficialmente, digamos assim. Então, nas análises, digamos, mais das vezes nas análises jornalísticas ou mesmo nas análises de certos grupos políticos interessados, essas questões desaparecem, né? E dos próprios, evidentemente, dos próprios interessados em primeiro lugar. Então, essa análise é bastante complexa do que ele chama de frações de classe, dos diferentes interesses, dos diferentes agrupamentos, dos diferentes conflitos que se estabelecem entre essas diferentes frações, é muito interessante. O mesmo se poderia falar, não é, Armando? E você trata disso também no livro, a gente tem debatido isso também, né? Aliás, nesse momento, estamos dando um curso em parceria, junto com o professor Luiz Marques, um curso da modalidade de atividades multidisciplinares, Brasil Hoje Urgente, para discutir todas essas questões. Um curso... Tem uma pegada também na área ambiental, né? Também, em todas as crises, enfim. Que se somam, que se conjugam, que se combinam nesse momento tão complexo e, ao mesmo tempo, tão grave da história do Brasil. Mas, por exemplo, na questão das classes médias, né? E eu aqui enfatizo o plural, que nós aprendemos isso já na nossa graduação, há um bom tempo, mas é uma coisa fundamental. Quer dizer, as classes médias, elas constituem um setor importantíssimo do ponto de vista da luta política e absolutamente heterogêneo. Quer dizer, não dá nem para falar na classe média. Seria já um problema conceitual quando você fala classe, a classe média, porque você tenta imaginar um bloco unitário, tenta imaginar uma unidade que não existe, né? Existe, por definição, essa classe se comporta muito mesmo à moda basculante, né? Diria o professor Pulanças, entre outros, né? Entre os interesses dos grupos dominantes, das classes dominantes e os interesses das classes dominadas ou das classes subalternas. E no caso da crise política... Exato. Isso ficou muito claro. Ficou muito evidente, né? No momento da crise, se você fosse... As pesquisas empíricas, e nós temos quem faça essa pesquisa no IFIX, mas mesmo visualmente, indo ali nas manifestações, você via nas manifestações pelo impeachment, você via que tinha a classe média como grupo majoritário. E os levantamentos comprovam isso. Mas você ir nas manifestações contra o impeachment, também tinha muita gente de classe média. Aí tem até uma colega aqui do IFIX, né? Andréa Galvão, ela escreveu um artigo mostrando que eram duas frações da classe média. Pelo menos, né? Pelo menos duas. Quer dizer, contra o impeachment, você tinha o pessoal muito mais ligado ao serviço público, com uma média salarial mais baixa. A favor do impeachment, você tinha indivíduos de classe média do setor privado e um rendimento muito mais alto. Então, não adianta querer fazer análise política ignorando essas contradições e essas nuances, porque senão não dá realmente para entender o processo, né? Perfeito. Bom, eu teria uma pergunta, se me permite, do Armando. Aqui é um bate-papo. O Armando é um especialista, um especialista, assim, dos mais respeitados, né? Em análise de sindicalismo, né? Sindicato, tem várias obras já publicadas sobre a questão sindical no Brasil, né? E também sobre partidos políticos, como ótimo cientista político que é. Então, eu perguntaria, no processo de representação desses interesses divergentes, complexos, contraditórios de diferentes frações de classe, da classe dominante, da classe burguesa, das classes médias e também, por que não dizer, das chamadas classes populares, quer dizer, ali também há várias diferenças, né? É aquilo que eu procuro analisar no livro, por exemplo. O setor, por exemplo, o setor marginal, trabalhadores do setor marginal, que é fundamental, que não se confunde com a classe operária industrial. Estrito senso. Estrito senso, por exemplo, né? Enfim, toda a questão do campesinato e assim sucessivamente. Mas, não existe aqui um problema, vamos dizer, que em alguns dos seus ensaios você toca nesse problema, mas talvez não, evidentemente esse não era o seu objeto principal nesse livro, mas que diz respeito a uma crise geral de representação, tanto da forma sindicato quanto da forma partido. Ou seja, tanto, vamos dizer, partidos políticos quanto sindicatos, e isso nós temos vários exemplos internacionais, né? Que talvez pudessem corroborar essa constatação. Existe uma crise de representação, mesmo daqueles interesses que, em princípio, estariam alojados em determinados partidos ou mesmo determinados setores das classes trabalhadoras por determinados sindicatos. No caso do Brasil, evidentemente, o agravamento dessa questão com a predomínio e a instituição de um sindicalismo do Estado, né? Que vem da era Vargas, que você analisa muito bem no capítulo em que você traça um paralelo entre os conceitos de varguismo, lulismo e bonapartismo, né? Isso. E que tem, portanto, tradicionalmente, uma estrutura que não facilita a mobilização, que não depende da, vamos dizer assim, da representação de base, né? De uma vida sindical ativa de base, muito ao contrário, que favorece extremamente a sedimentação de burocracias sindicais que, de alguma maneira, transitam mais diretamente com o próprio aparelho de Estado. Entendi. Se haveria uma crise geral de representação. Exato. Eu vejo com reserva essa ideia, Fute, de crise geral de representação. Vou dizer por quê. É o seguinte, partidos políticos de massa com representação orgânica de setores sociais foi resultado, na verdade, da organização da classe operária no movimento socialista. A classe operária, isso, todos os estudiosos da história dos partidos políticos mostram isso. A grande novidade que a classe operária trouxe para a questão do partido foi esse partido que organiza a massa na base, tem sua imprensa própria, tem congressos regulares, estabelece um programa político explícito e atua o ano todo, de modo perene, não apenas sazonal em época de eleição. Foi a classe operária que, digamos assim, inventou isso. Os demais partidos vieram em resposta, porque a classe dominante, na verdade, o partido para ela é algo secundário, porque ela tem acesso direto ao Estado. Então, a classe dominante foi obrigada a organizar um partido mais massivo, abandonar aquele esquema de partido de notáveis, que funcionava só em época de eleição, etc., para responder a essa pressão da classe operária. Então, foi isso que possibilitou criar um sistema partidário muito mais forte, mais estável, com vínculos de representação mais claros. Na medida em que isso, que entrou em crise o movimento operário socialista, afrouxaram-se as organizações internas dos partidos e o próprio sistema partidário. Esse fenômeno, então, existe. E para os sindicatos também. Espera aí. Eu queria falar de uma outra coisa. No caso do Brasil, eu reluto em falar em crise de representação, que é uma ideia que circula bastante nos meios acadêmicos, intelectuais, pelo seguinte. A grande massa da população, que são os trabalhadores da massa marginal, que são o segmento majoritário da população brasileira. Os trabalhadores da massa marginal é uma expressão que vem da sociologia crítica, latinâmica, latino-americana, o Rossenum, o próprio Lúcio Kovarick e tantos outros. E está associada a esse segmento social e o fato de ele ser tão numeroso, está associado ao tipo de capitalismo que temos no Brasil, que é um capitalismo independente e que não consegue absorver mão de obra como capitalismo central. Então, é um segmento antigo e importante, majoritário até, da sociedade brasileira. Eles não estão percebendo a situação política como crise de representação alguma. Eles querem eleger o Lula. E o que aconteceu é que a justiça brasileira, agindo de modo seletivo e persecutório, encontrou uma maneira de forjar um processo eleitoral para tirar o Lula da eleição. Então, não, a grande massa se vê representada no Lula, é o lulismo. Agora, eles foram golpeados... Mas talvez não no PT, necessariamente. Não, não no PT, necessariamente. Eles foram golpeados por essa intervenção antidemocrática e sem fundamento legal do poder judiciário, mas agora essa conversão do Lula em Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, o populismo vai funcionar. Eles vão, no meu modo de ver, eles vão transferir voto para Haddad e vão se sentir representados no Haddad. Por que populismo? Eu tento explicar no capítulo 5 do Lula. É, tem um capítulo específico disso mesmo. Não, porque normalmente a palavra populismo é utilizada para transmitir a seguinte ideia, ou seja, o seguinte conceito. Estado protetor. Não, normalmente eu digo, normalmente, Estado protetor eu concordo, mas eu digo, como que é usado na maioria dos casos? É um líder demagogo que ludibria uma massa desinformada. E não é desse jeito que eu estou usando. Eu estou me reivindicando quando falo populismo, para mim não existe isso, essa coisa de caracterizar o Vargas ou Lula como demagogo e seus eleitores como ignorantes, manipuláveis. Isso não é verdade histórica e nem sociologicamente. Agora, o populismo é o quê? São grupos sociais com pouco poder de organização e de pressão sobre o processo político que acabam delegando ao Estado ou a lideranças personalistas a função de procuradores dos seus próprios interesses. Então, a relação populista é uma relação política personalista despolitizada no plano do discurso. O Lula, o lulismo, o Lula é Haddad, Haddad é Lula. Não é como aquele partido operário que discutia um programa explícito, educava em torno daquele programa, mas isso não significa que votem pelo carisma do Lula. Eu costumo dizer, ninguém sabe explicar o que é carisma. Votam por quê? Por interesses. Por interesses. Por concretos. Concretos. Porque aspiram o quê, fundamentalmente, que foi o que nós vimos? A distribuição de renda. E o Lula, os governos do PT minimamente atenderam isso com as várias políticas sociais que implementaram. Deixa eu aproveitar, gente, já que a gente está falando aí dos governos e essas políticas, acho que a gente podia entrar um pouco mais, professor, nessa primeira parte do livro, que fala um pouquinho dessas dimensões do governo. E eu vou fazer uma provocação aqui. A gente vê muita diferença entre governo Lula e governo Dilma. E em que medida o governo Lula foi, ou não, uma continuidade do FHC? Aí eu faria, para enfrentar essa questão, eu diria o seguinte, dois pontos. Primeiro, grande parte da bibliografia, grande parte não, uma parte significativa da bibliografia afirma que o governo Lula é uma continuidade do governo do FHC. Isso de um lado. De outro lado, muitos intelectuais, principalmente os intelectuais mais ativos no Partido dos Trabalhadores, afirmam que esse governo é uma ruptura com a época do FHC. Digamos assim que, para mim, a virtude... Por isso que eu falei que era uma provocação. Digamos que, para mim, a virtude aí está no meio. Ou seja, eu faço uma distinção... Pode ficar no muro, hein, irmão? Não, não é no muro. A virtude está no meio, tem uma tradição filosófica importante, não tem nada a ver com o muro. Vou explicar por quê. Eu distingo o modelo econômico da política econômica. Então, o governo Lula, nem o governo Lula, nem os governos Dilma, superaram o modelo econômico capitalista neoliberal. O perfil do aparelho... Há uma continuidade. O perfil do aparelho produtivo, as instituições que foram criadas para reproduzir esse tipo de economia, a legislação nova, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal. Ninguém tocou nisso. Essa é uma lei fundamental do modelo econômico neoliberal. Autonomia do Banco Central. Não tocaram nisso. E isso é um elemento fundamental do modelo econômico neoliberal. A abertura comercial. A Dilma, o Lula criaram alguns nichos de proteção, mas não tocaram no fundamental. Praticam o câmbio que a OMC, dentro daquilo que a OMC, Organização Mundial do Comércio, permite. O Vargas usava câmbio, taxas de câmbio diferenciado, colocava tarifas aduaneiras altas para proteger o mercado interno e estimular a industrialização. Isso seria superar o modelo. Mas, então, o Lula e a Dilma mantiveram o modelo. Mas eles mudaram a política econômica e social. Porque, dentro de um mesmo modelo, você pode ter diferentes políticas econômicas e sociais. Então, no caso da política econômica, eles procuraram nichos protecionistas... A distribuição de renda... Aí a política social. A política social... Valorização do salário mínimo, bolsa família, programa de cisternas. Todos os programas que eles fizeram para as classes populares, que compõem a cesta do que a gente chama política social. E na política econômica, que é justamente a administração dos conflitos no interior da burguesia, eles tomaram partido do lado dessa grande burguesia interna. Eles tomaram muitas medidas que contrariaram muitos interesses do capital internacional. Então, desculpa, mantém o modelo, mas mudaram a política econômica e social. Então, há uma continuidade, um elemento de continuidade, mas há também descontinuidade. E essa, para mim, é a situação como eu responderia a sua provocação. Muito bem. E em relação à segunda parte do livro, que é... Nossa, a gente teria tanta coisa para falar aqui, mas a gente está em questão do tempo aqui também. A Dilma, ela se isolou ou ela foi isolada? O que levou a uma resistência tão pequena em relação à saída dela do poder, ao impeachment? Essa resistência foi, de fato, fraca? A resistência, com que régua que nós vamos dizer que foi fraca ou forte? Vamos com a seguinte régua. A força do inimigo. Eu uso propositadamente a palavra inimigo. Em política você tem adversários, mas tem inimigos também, né? Então... É bom saber quem são, né? Isso é o primeiro passo. Fundamental. Fundamental. E é bom saber que eles existem. Primeiro. Segundo, saber designá-los, né? E terceiro, saber qual é o principal, quais são os secundários. Senão você não desenha uma tática correta. Mas a Dilma, ela... Assim, foi fraca, você tem razão, foi fraca em relação àquilo que era necessário para barrar a deposição dela. Então, por essa régua, podemos dizer que foi fraca. Por que foi fraca? Acho que parte é responsabilidade do próprio governo. Eu vou fazer uma frase pesada aqui, que me dói dizer isso. Mas eu acho que é necessário dizer, porque a análise exige. A Dilma não esteve à altura da defesa do seu próprio mandato. Ela, em momento nenhum, apelou para a população defender o mandato que ela tinha obtido nas urnas. Ela confinou a luta às instituições do Estado. E o resultado disso, em primeiro lugar, foi que a direita ganhou a batalha de rua. Quer dizer, para a esquerda, perder a luta... E digamos, Armando, que o PT também, né? Quer dizer, não foi só a Dilma. Concordo. O governo Dilma e o Partido dos Trabalhadores. Para a esquerda, perder a luta no parlamento ou no judiciário não é bom, mas faz parte. Agora, perder a disputa na rua, aí realmente é algo que abate, né? Então, uma parte da responsabilidade é a Dilma. Por que confinou a luta nas instituições do Estado? E por que tomou aquela decisão, no ano de 2015, de fazer um ajuste fiscal, que era todo contrário do que ela tinha dito em 2014 na campanha eleitoral? Esse ajuste fiscal minou a base de apoio do governo Dilma. Não parte a responsabilidade dela. A outra parte é o seguinte, os sindicatos, o FUT falou disso, os sindicatos brasileiros... Eles ficaram, recuaram, assim, não apoiaram. Nas manifestações em defesa do mandato, só estavam lá as centrais progressistas, mas só a cúpula das centrais. Todos os grandes sindicatos brasileiros se ausentaram, não compareceram nas manifestações em defesa do mandato da Dilma, que era uma defesa da democracia. Então, por que os sindicatos se ausentaram? Eu penso que há um elemento geral que é importante, que é o seguinte, a estrutura sindical à qual o FUT fez referência. Eu acho muito importante. Essa estrutura, ela está preparada de um jeito para o sindicalismo fazer campanha salarial na data base da sua categoria. Ponto final. Agora, central sindical no Brasil não é como na Europa que unifica. Aqui é um agrupamento frouxo. Então, a CUT pode decidir comparecer à manifestação, a CUT, a CTB, a Intersindical, que foram as que compareceram, mas os seus sindicatos se sentem no direito de não ir. Não ir, não vão convocar a categoria. Na Europa, por exemplo, não tem isso. Se a CGT francesa decidir que tem que fazer, os sindicatos vão. Entende? Agora, aqui não. Poderá até parecer simpático a alguns. Falar, ah, mas então o sindicato tem autonomia. Tem autonomia, infelizmente, porque está pendurado no Estado. Essa que é a verdade. Então, os sindicatos também... Não depende da base, não depende da base para a sua... Não depende da base. Então, o sindicato tem sua parcela de CUT. O último elemento... Isso, vamos lá. Os trabalhadores da massa marginal, que foram os grandes beneficiários do governo Dilma, onde estavam eles no momento da crise? Porque se eles tivessem entrado na luta, provavelmente tudo teria mudado. Concorda? Tudo teria mudado. Poderia mudar, certamente. Tudo poderia mudar, obrigado. Tudo poderia mudar. São milhões, são cerca de 60 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, camponeses de economia camponesa decadente, vendedores ambulantes. Será que não existe um papel da mídia muito importante nesse cenário? Não, não. A mídia tem um papel. Enfim, doçando esse processo. A parte foi neutralizada por causa do bombardeio, do jornalismo de guerra que praticaram em torno da corrupção e contra o governo do PT, mas o fato é que eles entretinham aquela relação de tipo populista com o governo. Nem o governo, nem o PT procurou organizar os beneficiários da sua própria política. Porque se o PT tivesse saído para organizar os beneficiários do Bolsa Família, do Auxílio de Prestação Continuada, do Programa de Cisternas, do Luz para Todos, se eles tivessem... Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida, do Pronatec. Se eles dizem, ó, são os beneficiários da política do nosso governo, nós vamos organizá-los por local de moradia, por local de trabalho. A história teria sido outra. Mas não fizeram isso, mantiveram, de fato, aquela relação de tipo populista, desmobilizadora, despolitizadora e, na hora que veio o golpe, fez falta. A estratégia foi perfeita para vencer eleições e com o jogo democrático sendo jogado normalmente. Mas quando chegou um momento que a direita resolveu declarar a guerra, aí a estratégia se revelou bem vulnerável. Não é essa que é verdade? Se me permite, Luiz, só acrescentar um ponto muito rápido que eu acho muito importante. Que, bom, na nossa geração, que vimos, ao contrário de boa parte dos jovens estudantes aqui que não viram o PT nascer, quer dizer, quem viu o PT nascer ainda sob a ditadura militar, né, vamos dizer, foi aquele patinho feio da reforma partidária que a ditadura promoveu, né, e inesperado, segundo palavras do próprio general Gouberi, quer dizer, o PT que nasceu da luta contra a ditadura militar era um PT heterogêneo, por um lado, mas, por outro lado, muito fincado, né, em trabalhos de base. Os núcleos, né. Núcleos de base, uma parte dos setores importantes progressistas da Igreja Católica, a teoria de alimentação, as famosas comunidades eclesiais de base, o novo, o chamado novo sindicalismo, quer dizer, todo um movimento de oposição sindical contra essa estrutura sindical, né, dentro dos sindicatos de uma jovem geração de operários que estava contra os chamados pelegos, né, os chamados dirigentes da burocracia sindical, que faziam as greves, as famosas greves do ABC, final dos anos 70. Jornalistas exilados que voltavam depois da anistia parcial da ditadura militar, depois de 79, né, estudantes, trabalhadores de todo tipo, era muito heterogêneo, camponeses, o movimento sem terra já era um movimento muito importante e assim sucessivamente. O PT estava completamente fincado nesses movimentos. Assim que ele surgiu, ao contrário, não se poderia imaginar a sua formação, a sua constituição. O PT hoje é muito diferente disso, né. O PT hoje, realmente, ele talvez tenha se, vamos dizer assim, habituado a uma estratégia político-eleitoral e ele foi desguarnecendo ao longo de 30, ou já são quase 40 anos, né, dessas bases e dessa relação fundamental com os movimentos sociais. O PT, na verdade, tem uma trajetória que é assim, daquilo que o Maurice de Verger chama de um partido de massa, está transitando para um partido de quadros, né, que é aquele partido que não organiza suas próprias bases, não politiza. E mesmo que um partido de quadros é um partido de carência de quadros, né, quando você vê a dependência do lulismo, que tem um aspecto interessante e, por outro lado, um aspecto altamente preocupante, me parece. Limitador, né. Limitador, vamos dizer. Bom, já que a gente está falando de, desculpa, vamos lá. Já que a gente está falando especificamente do PT aqui, mas tomando aí a questão da esquerda de um modo geral, não querendo ser reducionista nesse termo, professor, mas será que transportando todo esse caminho, essa trajetória para hoje, né, às vésperas aí das eleições presidenciais, será que teve um amadurecimento, será que essas propostas que eles estão colocando aí são diferentes, podem significar um novo momento, de fato, ou não? Como que a gente pode jogar isso para o seu contemporâneo? Ah, a conjuntura só. Estou colocando os dois. Estou falando da conjuntura. Conjuntura. No caso da esquerda, né, a candidatura do Boulos, do PSOL, tenta tirar algumas lições disso. Se está encaminhando corretamente, é outra questão, porque a gente percebe que ele tem grande dificuldade de aumentar a intenção de voto. Ele está bastante com uma base eleitoral muito reduzida, né, 1%. Na minha visão, muito aquém do potencial que haveria, mas aí seria uma longa discussão. No caso do PT, que é um outro partido, no caso do PT é mais um partido de centro-esquerda. No caso do PT, eu penso que eles estão tentando reeditar aquilo que foi a grande frente que sustentou os governos do Lula e da Dilma. No livro, eu denomino, tem um capítulo aqui só sobre isso, é o capítulo 3, as bases políticas do neodesenvolvimentismo. É o capítulo onde eu analiso a grande frente política, muito ampla, muito heterogênea, integrada por diferentes classes e frações de classes sociais que sustentaram esses governos. A frente política neodesenvolvimentista. Aliás, foi essa frente que entrou em crise em 2015. Então, na verdade, pelo programa do PT, que está um pouco mais avançado do que o programa, foi o programa da Dilma, mas no geral... Dizem que foi o que é o melhor programa do PT, eu não analiso, você que é o analista. Agora, no geral... Me disseram que é o melhor programa do PT. Mas no geral está tentando recompor essa frente. Exato. Numa situação muito difícil, em que o grande empresariado nacional, que foi muito contemplado nos governos do PT, eu tento mostrar no livro que o grande empresariado nacional foi a força hegemônica nos governos do PT. Mas a dificuldade hoje é que esse grande empresariado nacional se afastou do PT. Parte dele está indo para o Ciro, principalmente do setor produtivo. Estão vendo que o Ciro Gomes está fazendo críticas permanentemente ao sistema bancário, aos banqueiros, aos rentistas. E o Ciro quer fazer uma espécie de frente entre o setor produtivo nacional e o movimento sindical. Então, ele tem um discurso contra os banqueiros e a favor de revogar a reforma trabalhista. É que fica difícil juntar essas duas pontas. Ele se aproximaria do neodesenvolvimentista? O Ciro, sim. Mas parte desse ramo empresarial está indo para o lado mais direto. E parte do empresarial, eu acho que é a maioria. Porque o grande capital internacional e as empresas, a fração da burguesia brasileira integrada a esse grande capital internacional, ofereceram a essas empresas nacionais algo que era um fruto proibido nos governos Lula. Reforma trabalhista, reforma da previdência, fim dos gastos obrigatórios com saúde e educação. Com isso, eles atraíram. Aliás, e aí essa maior parte da burguesia hoje... A PEC dos gastos, né? Eles poderão abandonar o Alckmin... A justiça fiscal, com base numa coisa... Eles poderão abandonar o Alckmin e se julgar que ele seja inviável e até se aproximar do Bolsonaro. Parece que, em parte, já há esse movimento. Eu acho que já há esse movimento. Mas eles queriam, eles tinham interesse inicialmente no Alckmin, né? Exato. Aliás, é uma coisa interessante de observar. E quando o PMDB lançou o programa Ponte para o Futuro, que foi o programa que aglutinou a maior parte, a maior parte, não toda, a maior parte da burguesia a favor do golpe, aquele programa não falava em acabar com o neodesenvolvimentismo. Falava apenas em acabar com a política social, mas não com a política econômica neodesenvolvimentista. Tudo que o Temer fez, mudar o pré-sal, acabar com o conteúdo local, enxugar o BNDES, vender a Embraer, todas essas coisas estão fora, não estão explícitas. Elas em Brás. Então, ele atraiu esse setor, entende? Mas, então, é isso. E só acrescentar uma coisinha. O momento de eleição é um momento de incerteza. Essas relações, de um lado, o partido, que é uma instituição política que atua num ambiente específico, que é o processo político. E, de outro lado, os interesses de classe, frações de classe, que são interesses econômicos e sociais, essas relações não são estáveis. Elas podem mudar de uma conjuntura para outra. E, principalmente, numa conjuntura eleitoral, que é uma conjuntura de incerteza. Ninguém quer depositar seus votos no perdedor. Vamos simplificar assim. E, principalmente, num sistema partidário como o brasileiro, que é um pluripartidarismo extremado no que diz respeito ao número de partidos, Então, isso cria incertezas muito grandes. Uma certa fragmentação. Uma fragmentação. Mas é possível perceber esses movimentos. É, porque a gente está fazendo aqui uma análise de conjuntura. Gente, é o seguinte. Deixa eu comentar aqui. A minha pauta aqui. Deve ter mais umas dez questões para os nossos convidados que estão aqui hoje. Mas eu vou dividir por conta do tempo com a plateia, que pode ter perguntas também para contribuir com a gente. Primeiro, parabéns pelo livro e pelo sucesso de vendas. Ele está sendo reimpresso. Mas eu imagino que esse sucesso leve a pensar em uma segunda edição. Que aí talvez tivesse que ter uma terceira parte. E aí uma coisa que não foi discutida, mas que eu acho que meio que pulula aqui, é o seguinte, se eu olho para Trump, se eu olho para as eleições últimas na Áustria, agora na Suécia, na Alemanha com alternativa para a Alemanha, é um partido que cresceu muito. E a extrema-direita? O que há de comum em todo o mundo? O que é específico no Brasil? Será que a gente consegue descolar isso do plano internacional? Acredito que, acho que absolutamente não. É, uma... não. Descolar do plano internacional, não. Porque você tem um capitalismo patinando na Europa e na América hoje em dia. O crescimento do capitalismo e a capacidade de ele atrair os trabalhadores com propostas positivas de aumento do nível, melhoria do nível de vida, melhoria do emprego. Isso está muito reduzido, né? Então, você tem essa crise prolongada do capitalismo nesse novo modelo neoliberal. E, no caso dos países centrais, o que a direita tem feito é se apoiar no medo dos trabalhadores locais de perderem emprego para os imigrantes, né? Então, é assim na Alemanha. Na Suécia, a Suécia é um caso, a Suécia tem 9 milhões de habitantes e recebeu 1 milhão e 700 mil imigrantes. Proporcionalmente ao país da Europa que mais recebeu imigrantes. Mais de todos. E a direita sueca, que obteve terceiro lugar na extrema direita... Fato inédito, né? Fato inédito. Absolutamente inédito. Toda a propaganda dela foi contra os imigrantes. A gente vê algo parecido com o Trump, porque o Trump, ele se apoiou, como mostraram muitas reportagens jornalísticas e alguns estudos, ele se apoiou naquele cansaço dos trabalhadores brancos de perderem emprego por causa da exportação de capital dos Estados Unidos para os países da Ásia, principalmente. Então, tem esse elemento nos países centrais. Também a política da imigração dos mexicanos. Ele também... Ah, sim. A promessa do muro, etc. O muro. O muro foi muito importante. Chocou muito. Muito importante. Agora, no caso do Brasil, acho que esse elemento é secundário. É um elemento secundário. Estão tentando fazer um alvoroço com os venezuelanos. É um absurdo, quer dizer, a quantidade de venezuelanos que entrou no Brasil é irrisória em relação à população brasileira, em relação a qualquer parâmetro que você possa tomar. Mas isso não é... Anos atrás, com os haitianos. Não, tem mais brasileiros na Venezuela do que venezuelanos no Brasil. Mas não é o ponto central de campanha. Não é. Tanto não é que o apoio, e aí é uma diferença importante, O apoio ao Bolsonaro não é fundamentalmente nas camadas trabalhadoras, como foi o Trump, como foi o caso de outras direitas na Europa. Por exemplo, o Le Pen, na França, que é o Front National, a Frente Nacional. Aqui, as pesquisas de intenção de voto indicam... Estamos trabalhando com indicadores, né? Isso seria necessário mais pesquisa. Bom, mas o que esses indicadores sugerem é o seguinte. O perfil jovem, rico e com alta instrução formal, é bom que ele faz formal? E predominantemente masculino. E predominantemente masculino. Para a nossa vergonha, né? Então... Bom, o grupo recente criado na internet em relação ao movimento Mulheres contra o Bolsonaro atingiu hoje um milhão. Incrível. Acho que em dois dias, né? Dois ou três dias, um grupo... Um milhão já? Um milhão. Onde estava em 750 mil. É, só de Mulheres contra o Bolsonaro. Tem aproximações e diferenças a serem feitas, Peter. Mais perguntas, gente? Boa tarde. Eu me chamo Luiz, eu estudo no IEL. Eu queria saber um pouco, porque vocês falaram muito sobre a frente na desenvolvimentista, né? Essas diversas frações e classes sociais que apoiaram o PT e como ela se organiza agora, talvez em torno do Ciro. Eu queria saber como essa outra camada, mais à direita, se organiza em torno do Bolsonaro. Ou se ela se mantém ainda muito vinculada ao PSDB no Alckmin, ou se o Bolsonaro consegue captar esse grupo, que eu li um pouco o seu livro e fala se é a frente... não, o campo neoliberal, certo? Eu queria saber, o Bolsonaro tem essa capacidade de agrupar essas camadas sociais, ou... Mas se essa unidade se mantém no caso desse grupo? Eu acho que está havendo divisões. Daí são... é difícil de ser taxativo, né? Mas eu acho que há divisões, porque na base, a classe média rica e remediada que apoia o PSDB, todo mapa eleitoral mostra que a base fundamental do PSDB é a classe média rica. Isso daí é algo comprovado empiricamente. O PSDB não é o partido da classe média. Tem analistas que caracterizam o PSDB ou o partido da classe média, né? Ele não é o partido da classe média, ele é o partido do grande capital internacional e da burguesia brasileira associada a esse capital. Por isso que o programa dele é abrir, vender, etc. Que é tudo que favorece... é o que o Temer está fazendo agora. Talvez não por acaso a sua principal base é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. E o PMDB agora substituiu o PSDB, né? O PMDB que está fazendo esse serviço. Lembrem-se daquilo que eu falei, de que a relação não é fixa. Então, o PSDB é dirigido por esses setores da burguesia, mas tem uma base social na classe média. Agora, a classe média, essa fração da classe média se acomodou lá. Se acomodou. Assim como os setores das classes populares se acomodaram na frente neodesenvolvimentista. Nenhum nem outros se identificam plenamente com o programa dessas duas frentes. Lembre-se que quando o Serra, o Aécio, o Alckmin e outros caciques do PSDB foram com uma vã na Avenida Paulista para participar da manifestação, eles foram escurraçados. A palavra é essa, não é exagero. Eles ficaram dez minutos e correram para dentro da vã e foram embora. Então, esse movimento dessa classe média se desenvolveu paralelamente ao PSDB. Embora fosse de eleitores do PSDB, como as pesquisas mostravam incontestavelmente. Mostravam. Mas ela se desenvolveu paralelamente ao PSDB e já dentro dela surgiu essa extrema direita. Porque não nos esqueçamos que nas manifestações da Paulista, de Copacabana, do Farol da Barra, etc., já tinha grupos pedindo a intervenção militar. Exato. Pareciam minoritários naquele momento. Eram, em parte, minoritários, mas estavam presentes. E o pessoal do Vem Pra Rua, que é um pessoal menos autoritário do que o MBL, por exemplo... O MBL era um deles. O MBL era um deles. O pessoal do Vem Pra Rua até tinha reservas a esses grupos que pediam a intervenção militar. Então, eu acho que aí o indicador, Luiz, o seu nome, né? Acho que aí o indicador, Luiz, que parte daquele pessoal pode ir e deve estar indo, sim, para o bolsonarismo, mas outra parte vai se manter no PSDB. A não ser, veja bem, processo eleitoral é complicado. Se chegar no segundo turno, ficar em Bolsonaro e Haddad é uma coisa. Ficar em Bolsonaro e Alckmin é outra. Bolsonaro e Ciro é outra. Se o Bolsonaro não for para o segundo turno, que não deve ser descartado, não é o mais provável, é o que parece, mas também não pode ser descartado. O cenário será outro ainda. Bom, a gente vai ter que fazer um novo café depois com eles, depois que passar esse momento, para a gente seguir na discussão, né? A gente tem mais uma pergunta aqui na plateia da Márcia. Vamos lá? Eu estava dizendo para o Peter que ele tinha roubado a minha pergunta, mas não tem importância, porque eu vou pedir para o Fute comentar um pouco, a partir das questões que o Armando colocou, sobre essa guinada para a direita internacional. A nossa situação brasileira tem muitas peculiaridades, que o Armando apresentou bem e discutiu bem, mas a gente percebe um movimento internacional em situações que são diversas da nossa. O Armando comentou, eu queria ver o que o Fute tem a dizer ou acrescentar sobre isso. É, eu, na minha, vamos dizer, visão do que eu posso acompanhar, e certamente com muita preocupação, e particularmente em relação ao Brasil, mas também, bem lembrado, né, Márcia e Peter, quer dizer, uma questão internacional, eu acho que o chamado Estado de bem-estar social, né, já desde o predomínio do neoliberalismo, ele esgotou. E ele esgotou no sentido de que não vai haver condições no capitalismo atual, particularmente o capitalismo global, enfim, o capitalismo pós-crise de 2008, de uma recuperação no sentido de um crescimento significativo que pudesse incluir, né, políticas distributivas, né, num novo ciclo, digamos, de crescimento, no sentido mais abrangente, então, mesmo nas sociedades, eu estou falando nas chamadas sociedades desenvolvidas, nas sociedades chamadas os países centrais, né. Então, eu acho que, de fato, esse crescimento de fascismos contemporâneos, né, que passam a ter representação política, vamos lembrar que na Alemanha, pela primeira vez, o partido chega agora com uma representação parlamentar, né, o partido da alternativa, na Suécia, que estava agora, a gente estava comentando. Então, são fatos relativamente novos, né, desde o final da Segunda Guerra. Eu acho que isso é, são sintomas muito preocupantes, muito sérios, de uma crise, de fato, sistêmica do capitalismo, né, sem uma devida resposta dos movimentos, digamos, sociais, dos movimentos de esquerda, organizado no sentido, vamos dizer, da ruptura desse modo de produção no sentido do socialismo, né, e você tem, então, um impasse em que essa crise aberta, por exemplo, no que diz respeito à rejeição dos refugiados, ao recrudescimento, então, de ultranacionalismos, né, veja, vamos falar da Itália, a Itália que teve uma tradição, estava hoje conversando com alunas de manhã, né, uma das tradições mais importantes do Partido Comunista Italiano, um dos sindicalismos mais importantes depois da Segunda Guerra, a partir da luta, da resistência contra o fascismo, hoje você tem um ministro do interior, claramente, né, claramente fascista, que está se candidatando a ser, possivelmente, chefe do governo, proximamente, ele tem chance, segundo alguns colegas italianos me informaram recentemente, e que a política dele é isso, formar uma rede europeia para expulsão dos imigrantes e refugiados, né, Itália para os italianos, Europa para os europeus, fora imigrantes, veja, você tem, numa situação em que o mundo, são dados da ONU de 2015, constam 65 milhões de refugiados internacionais, né, 65 milhões de pessoas pobres que fugiram de guerras, que fugiram de perseguição política, perseguição religiosa, de crises climáticas, né, e que são sem pátria, né. Então, isso é uma situação gravíssima, e eu acho que os desdobramentos dela, uma das expressões dessa crise aguda, é, de fato, o surgimento desses movimentos. Obrigada, professor, obrigada, Márcia. É, gente, eu vou quebrar o protocolo aqui, a gente está chegando realmente ao fim do programa, mas eu queria deixar só uma última questão, assim, uns comentários finais, é, da parte de tanto do professor Boito, como do professor Fucci, é, em relação à questão da violência, e o quanto o amor e o ódio estão tão próximos da política, é, e como isso está se manifestando, assim, incrivelmente na sociedade, por meio de redes sociais, em rodas de amigos, de inimigos, né, eles estavam comentando há pouco, eu queria uma palavra em relação a isso. Gente, e aí? Como é que fica a sociedade? O que está acontecendo com a gente nesse momento? É, tem um setor particularmente sensível a isso, que é um amplo segmento da classe média rica, que foi esse setor que começou a se sentir agredido, a se sentir prejudicado pelas políticas sociais dos governos do PT. Então, assim, no dia a dia, nós víamos manifestações nas redes sociais onde essas pessoas estavam incomodadas com o fato de haver indivíduos de extração popular frequentando aeroporto, tomando avião, frequentando clínicas médicas, havia deboche, agressão muito grande em relação a isso. Ou até ingressando na universidade. E, mais ainda, cotas raciais, cotas sociais na universidade, no serviço público, tudo isso provocou uma reação muito grande. No caso das cotas nas universidades, basta lembrar que a capital brasileira, da classe média rica, que é o Estado de São Paulo, foi o último Estado, e está governada pelos tucanos, que tem, como eu já disse, apoio nessa classe média bastada, foi o último Estado a implantar as cotas. Exatamente. Não por acaso. Não por acaso. E houve, inclusive, resistência muito grande, chegou processos no STF contra as cotas. Então, essa classe média rica, bastada, se sentiu muito abalada com a política social do PT. A última coisa foi aquela iniciativa do governo Dilma de estender o direito do trabalho aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Essa candidatura, essa corrente, infelizmente, é mais do que uma candidatura. Concordo. É uma corrente política de extrema direita que vai trazer, pode levar ao Brasil uma ditadura, né? Porque a democracia brasileira está sendo agredida a cada tomada de decisão do STF, do juiz de primeira instância, a cada nova intromissão de um militar ou general que se vê no direito de discutir política. Não importa saber o que o militar disse. O militar não pode dizer nada sobre política. Isso não existe em democracia. Nós já estamos dando um passinho para fora da democracia. Estamos dando um passinho para fora. Então, tem que ter consciência disso, dos perigos que nos ameaçam. Fute para fechar. Eu acho, sim. Eu acho, talvez, até um pouco mais, talvez, do que o Armando. Ele falou que tem um passinho. Eu não sei o que resta de democracia no Brasil hoje, depois do golpe. Eu acho que o Brasil já vive sob tutela militar. Não é uma ditadura militar, mas existe uma tutela militar. O governo Temer se mantém, graças ao general Itchgoin, entre outros, e outros generais que estão ali no Ministério de Segurança Pública, etc., que mantém, vamos dizer assim, a lei e a ordem. A intervenção militar do Rio de Janeiro é um ensaio geral, que poderia ser uma intervenção, um estado de sítio, com intervenção militar generalizada em outros estados ou no Brasil. Eu acho que serviu até como um teste, um ensaio geral. Foi fracassada, evidentemente. Mas, por outro lado, o general Vilas Boas, tido e havido como legalista, etc., faz intervenções claramente ameaçadoras, né? Contra a candidatura Lula, contra a candidatura do PT. E você tem, na candidatura Bolsonaro, atrás dela, um setor militar, que é um setor vinculado à linhadura da ditadura militar. Isso precisa ser dito com todas as letras. O general Mourão, ele é presidente do Clube Militar, e ele não à toa, numa entrevista recente na televisão, ele falou que o melhor presidente do Brasil foi o Médici, quer dizer, que é o representante do período mais repressivo, mais violento e sanguinário da ditadura militar. Eu penso que nós ainda não entramos numa ditadura militar. A ditadura militar é um quadro muito mais... Existe uma tutela, existe uma tutela. Mas nós estamos, de fato, numa situação em que isso poderá vir a ocorrer. Exato. Porque tem o avanço da tutela militar, tem o judiciário funcionando como um filtro para selecionar quem pode e quem não pode ser candidato, e, pior, isso tem apoio em parte da população. Esse que é o problema. Isso tem apoio em parte da população. Exatamente. Então, o risco de entrarmos numa ditadura é real. Pessoal, a gente vai encerrar agora... Obrigado. Essa edição do Café com Conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada pela participação, pelo debate. Obrigada a todos. Hoje a gente conversou... E a todos pela presença. Claro, sem dúvida. Muito obrigado ao nosso público. O senhor Pud já fez aqui a... Divulguem meus colegas que não puderam estar para depois acessar no site, não é isso? É isso mesmo. Perguntas e comentários que cheguem por meio dos nossos canais, nós vamos repassar aí, então, para os nossos professores. Ótimo, ótimo. Hoje a gente esteve com o professor Armando Boito. Ele é autor do livro Reforma e Crise Política no Brasil, livro editado pela editora da Unicamp, em parceria com a Unesp, que já está na reimpressão. Que já vai esgotar depois desse livro. Vai esgotar de novo, eu acho. Mandar rodar outra. E também com o professor Francisco Futh-Heisman, que é professor do Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Universidade. Tá bom? Até o próximo café. Tchau, tchau. Obrigado.